Um moço vistoso de porte galante com sua amante ele se casou Tirou da boemia a flor veredice e fez ela feliz foi um homem de cor Porém certo dia por mal entendido mulher e marido brigou por amor A mulher foi embora pra outra cidade e deixou na saudade o preto doutor E anos depois ela adoeceu e a socorreu até sangue do outro Deu em um corre-corre tentando hospital a doente não morre dizia o doutor Reliva Jesus com amor e fé proteja a mulher nessa transfusão O negro implorava para o impotente salga paciente e tenha compaixão